Ô Adriano, nós temos que ganhar desses moleques aí, viu? Valendo tubaína, fi. Nós temos que ganhar mesmo, Menor, porque eu nem troço dinheiro, viu, fi? Vocês vão jogar ou vocês vão ficar namorando aí? Tá namorando. Ah, sai fora, fi. Nós tá bolando estratégia, ô. A bola vai começar com a gente, viu? Ah, essa tubaína vai ser facinho, fi. Adriano, fica esperto, mano. Pode ir pra, Menor, que ele não passa não, fi. Vai, quero ver. Vai! Bom, agora vem. Vamos. Caiu, pega a bola. Menor, corre, Menor. Corre. Acabou. Ai, ai, tomar uma tubaína, né? Ai, ai, tomar uma tubaína, né? Ô, dá um golinho dessa tubaína aí, mano. Eu que fiquei vendo o horário pra vocês do jogo. Claro, Menor, o pai joga demais, né? Eu posso falar, mano. Dá um golinho aí, sem maldade.